A WebTVUI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvy.com.br. Este vídeo tem o apoio cultural de FRED em embalagens, descartáveis, festas e presentes. Uninter, Centro Universitário, Polo UBAD, Ensino à Distância, Graduação e Pós-Graduação. Bom, nossa equipe de reportagem veio até a sede da APAI. Eu converso agora com a Valdênia Rufato, diretora da instituição, que vai falar para nós um pouco mais sobre a 36ª edição da Feijoada da APAI. Valdênia, muito obrigado pela sua participação. Para a gente começar um pouco o nosso bate-papo, a Feijoada da APAI começou aqui mesmo na sede da APAI. Hoje já é um evento de grandes proporções e faz parte do calendário baense. Como é para a APAI realizar o evento? Primeiramente, boa tarde. Eu que agradeço o apoio de vocês à nossa instituição. Para nós é uma alegria muito grande estarmos realizando a 36ª Feijoada da APAI. Esse evento que hoje já conta com mais de 2 mil pessoas. Nós só temos que agradecer a toda a comunidade, porque realmente o valor que a gente arrecada é que nos ajuda a manter a instituição funcionando, manter os nossos serviços a todo vapor, com qualidade. E a gente só tem que agradecer mesmo a toda a comunidade que abraça e apoia todas as ações da APAI. Valdênia, qual a expectativa da APAI? Em quantas pessoas a APAI espera receber lá no pavilhão do Horto Florestal no ano de 2017? Como já vem acontecendo nos outros anos, a nossa expectativa é aumentar um pouco mais esse ano. Como todo ano já vem acontecendo progressivamente. Então nós esperamos cerca de 2 mil pessoas para esse ano. E esse ano a gente tem algumas novidades. A gente tem o DJ Adriel, que vai estar conosco lá, vai fazer um trabalho voluntário para alegrar a moçada que vai estar presente. Nós vamos ter também John Clay, uma banda que atrai o povo mais jovem. E nós já contamos há uns 3 anos com o Samba So. Denis e Cristiano também vai estar presente. E a banda Trinity, que é uma banda também que é muito querida na nossa cidade e que atrai um público muito grande. Valdênia, lembrando que as bandas são bandas que agradam a todos os públicos, né? Sim, a gente tem forró, que é o sertanejo, o povo dança o sertanejo. Nós temos um pouquinho de samba, nós vamos ter um pop rock, nós vamos ter a banda também John Clay, né? E vamos ter o Adriel que vai tocar um pouquinho de tudo. Então assim, quem não for, não vai ser porque não vai ter uma atração musical que vai agradar. Porque a gente realmente, a gente fica preocupado em agradar a todos, né? Então vai ser um show bem eclético. E qual data e horário da festa? A festa vai ser no dia 4, o evento, e a gente inicia por volta de 11h30 da manhã. E geralmente a gente tem conseguido encerrar até 5h30, 6h. E com relação aos preços, tem diferença de lote? Quais os valores de preço? Olha, o ingresso para o público adulto é 50 reais. Crianças até 5 anos não pagam. E de 6 a 12 anos pagam o valor de meio ingresso, que no caso seria 25 reais. E vale lembrar, gente, que a família que for levar criança, vai ter lá um espaço recreativo com estagiários, com pessoas que vão poder cuidar dos filhos, né? Delas. Então, assim, é um evento gostoso porque a família toda diverte, né? Então isso, para nós, é um atrativo, realmente. Isso é o que atrai as pessoas, porque sabem que vão com toda a família, vão rever velhos amigos, porque vão encontrar com pessoas, né? De Ubar, com 2 mil pessoas, e com certeza vão rever velhos amigos. E a feijoada da pai, ela não deixa de ser um encontro de amigos, como o próprio nome já diz, né? Valdene, quais as outras atrações proporcionadas pela pai no evento, além da feijoada? Olha, na verdade, a feijoada da pai é uma feijoada completa, né? Porque é uma feijoada que antes do almoço ser servido, as pessoas, elas degustam de um feijãozinho amigo, né? Torresminho com mandioca. E isso tudo é preparado com muito carinho pela equipe da pai, né? Pelas cozinheiras que já vão preparando isso já há um tempo. E na hora é servido esse delicioso aperitivo. Temos também, além da feijoada, nós temos o parquinho, né? Para as crianças, que é o espaço de recriação. E nós temos também os shows. E quais os pontos de venda para o evento? E esse ano também temos a novidade da venda pelo cartão de crédito aqui na sede da pai, não é, Valdene? Isso mesmo. A gente tem um ponto de venda aqui na pai, que já é um ponto fixo. E nós temos mais dois colaboradores, né? Que é a Faem Joias e o Parrila, o restaurante Parrila. Então as pessoas que não conseguirem comprar o ingresso aqui na pai, mas que se por acaso for almoçar no restaurante Parrila, ela pode adquirir o ingresso dela também lá, tá? E uma novidade agora também que é a venda no cartão de crédito, né? Já foi liberada para esses próximos dias a venda no cartão de crédito. E a venda no cartão, ela acontece só aqui na pai? Somente na pai. Vale lembrar que os ingressos já estão se esgotando, né? A gente já tem bastante ingresso distribuído, né? Com os nossos funcionários. Então assim, o nosso estoque de ingresso está bem baixo. E eu gostaria de pedir que a população, né? Que tem interesse em participar conosco da feijoada, que adquira o quanto antes. E para você que deseja ir até a 36ª edição da Feijoada da APAI, você consegue mais informações pelo telefone 3532-2859 ou pelo e-mail apaiobar.com.br. Então para você que nos assiste, vale lembrar que a 36ª edição da Feijoada da APAI acontece no dia 4 de junho, no pavilhão do Horto Florestal. A entrada de 11h30 até as 14h30 e o evento continua até as 17h. Repórter Lázaro Matos, aqui da sede da APAI, para a WebTV UI. Venha conhecer a Fred Embalagens. Toda linha de embalagens, descartáveis, eletrônicos e presentes. Vendemos no atacado e no varejo. As melhores marcas do mercado com entrega grátis. Nas compras acima de R$ 100. Estacionamento Fácil, em frente a Fiat. Avenida Beira Rio, 1751 Fone, 3531-4527. Agora em UBA, a melhor universidade EAD do país. Venha conhecer a Uninter. A instituição oferece cursos superiores de graduação e pós-graduação. São mais de 150 mil alunos em todo o país. O Polo Uninter de UBA oferece salas amplas, biblioteca, cursos de inglês, além de contar com uma equipe altamente qualificada para lhe atender. Na Uninter, o aluno pode ainda agendar com o tutor um horário para as suas aulas. Venha fazer parte deste mundo. Venha para a Uninter UBA. Inscreva-se já em uninter.com. É o maior centro universitário do Brasil. Na TV UI é assim. Muita cultura, arte, esporte, informação e entretenimento. Fique ligado na WebTV UI.